As costas driblou por dentro, fez a volta, vem na cobertura, defesa corintiana, é falta do Ralf, falta e a torcida do São Paulo pede Rogério Ceni pra bater. Ele está a um gol do recorde e o lance é bom pra ele, Belo. Avança, Éder. Olha a expectativa no semblante, no olhar de cada torcedor do São Paulo. Rogério Ceni, ídolo, grande ídolo, ídolo para sempre da torcida São Paulina, vai bater essa falta. Ele está a um gol do recorde, cem gols para um goleiro é muita coisa. Rogério Ceni pra bater a falta, Júlio César não quer ser a vítima, é ele que vai no canto esquerdo. Rogério Ceni pra bater o torcedor do São Paulo em Barueri, sonhando em ver o momento histórico no futebol brasileiro. Rogério Ceni, daí o bicho pega a chapa quente, olha o São Paulo, Rogério Ceni, Carlinhos Paraíba fica do lado direito, Rogério Ceni pra bater, atenção, autorizado, Rogério, partiu, bateu, gols! Histórico! É pra história! Rogério Ceni! Rogério Ceni! Um dos momentos que ele viveu com essa camisa E vivendo intensamente o recorde absoluto Golaço de falta Centésimo gol de Rogério C Tantos momentos de ansiedade que você viveu com essa camisa Rogério Tantos momentos de alegria E quanta alegria você deu pra essa gente São Paulina Como você fez bater o coração dessa gente mais forte ídolo Eternamente Rogério Bota essa camisa que tem 100 desenhado nas costas Rogério Porque você merece histórico momento no futebol brasileiro Rogério Ceni Rogério Ceni Rogério Ceni faz história História do futebol brasileiro Um dia inesquecível pra grande coletividade São Paulina 27 de março 2011 Rogério Ceni Recorde absoluto pra goleiro 100 gols 100 gols em emoções Indescritível 2 a 0 21 Insin a 21 22 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto